Estamos de volta com o Balanço Geral Manhã e olha, quem vai aos mercados da capital tem sentido no bolso a alta de algumas frutas e verduras e a pesquisa de preços tem sido a saída do consumidor que quer economizar Dona Maria Lúcia vem ao mercado todo fim de semana. A dona de casa garante que fazer a feira não tem sido uma tarefa fácil É um absurdo, caríssimo. Tudo caro, o pobre não pode viver hoje em dia mais não, porque está uma caristia, viu? Se está difícil para o consumidor, imagina para os comerciantes Olha, não, piada, pois. Meu filho está um absurdo O jeito é fazer promoção para poder vender? É, tem que fazer promoção, porque senão eu vou comer. Não, tem que ir para a mesa do consumidor, para o consumidor comer Apesar dos preços altos, alguns produtos deram trégua no bolso do consumidor O tomate, que chegou a custar R$ 6,00 o quilo, já caiu na promoção A batatinha seguiu o mesmo exemplo. O quilo está de R$ 3,00 a R$ 4,00 Mas quem vem chamando a atenção é a cebola, que passou de R$ 2,50 para R$ 4,00 o quilo E a tendência é que o preço aumente ainda mais Vai chegar mais caro por conta da chuva, porque os caminhões não entram, os caminhões na roça Porque é muita chuva, aí não tem como carregar Do lado das frutas, quem vem mexendo no bolso do consumidor é a maçã E olha que foi um aumento bem expressivo. Antigamente o quilo saía por R$ 8,00 Agora, para levar para casa, o quilo sai por R$ 14,00 Dizem que foi por causa dessa epidemia, né? E que não está tendo mercadorias, principalmente as que estão vindo de fora Porque é maçã, pêle, essas coisas, vem tudo de São Paulo, de fora, da descrição para cá De preços altos e baixos, o jeito é economizar e aproveitar as promoções Música Música Obrigado.